Nos próximos dias, quem mora em Bauru começa a receber em casa os boletos impressos do IPTU. Os carnês já foram postados pela Secretaria de Economia e Finanças para os contribuintes que não optaram pela versão digital do imposto. O IPTU digital, quem fez a opção nos meses anteriores, tem o desconto de 10% à vista no pagamento. O carnê, a pessoa tem a opção também de entrar no mesmo site com o identificador de imóvel, CPF, CNPJ, imprimir de forma digital, mas se ela não fez a opção no prazo, ela não tem a opção do desconto de 10% no pagamento à vista. Bauru tem 223 imóveis registrados. Dos contribuintes que pagam o IPTU, 58 mil optaram pela versão digital. Os outros quase 148 mil pelo carnê. A expectativa é arrecadar R$ 118 milhões e 500 mil em 2021. Apesar da taxa de inadimplência preocupar. No ano passado, chegou a 26%. Os recursos do IPTU, conforme medida de obrigatoriedade, 25% são aplicados na educação, 15% no mínimo na saúde, a gente acaba aplicando até mais que isso. Os valores foram reajustados em 4,31%. A alíquota usada é o IPCA, que mede a variação dos preços de produtos e serviços para o consumidor final. Existe uma comissão, junto com os auditores da prefeitura, com alguns corretores, que fazem avaliação dos imóveis de 4 em 4 anos. Mas nesse ano agora, de 2021, onde os contribuintes farão o pagamento do IPTU, foi apenas feito repasse na cobrança do IPTU do IPCA. Na tentativa de amenizar as contas para empresários e comerciantes, o pagamento de um outro imposto foi adiado. É a taxa de fiscalização de estabelecimentos, a TFE. O decreto já foi publicado. O vencimento, que seria agora, no final de março, passa para 30 de setembro. Quem optar pelo parcelamento, a primeira parcela também fica para setembro e as outras para os meses seguintes. Foi o que nós conseguimos de imediato, mas a gente continua estudando algumas medidas para ajudar os empresários nesse momento tão complicado em que a nossa economia está paralisada por conta da pandemia. Essa TFE já foi TUF, não podia ter essa tarifa. Aí deram uma escamoteada, mudaram de nome e está aí, arrancando de quem já não tem para dar. Isso não só em Bauru. O IPTU é fonte, uma das principais de receita para a máquina pública em todas as cidades. E em todas as cidades é preciso ter entendimento. Cobra e não recebe. Por quê? Porque o povo não aguenta pagar tudo isso. Não dá para, em vez de reajuste para cima, reajustar para a realidade, baixar preço. Não, Rodrigo, existem as leis, as regras, mas a realidade nunca é levada em conta. A gente tem as leis de responsabilidade fiscal, se a prefeitura não cobra. Mas por que não cobra verdadeiramente daqueles que podem pagar e não fazem? Analisando caso a caso, não, o universo de Bauru não dá. Dá, dá. Tem gente aí para fazer esse tipo de levantamento. Em todas as cidades nós possuímos a máquina pública muitíssimo bem aparelhada.